Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais um desafio 30 dias, aula número 14, ok? Então, eu preparei hoje uma aula para vocês de glúteos, tá? De bumbum. Então, eu sei que a mulherada toda vai gostar, tá? E os homens também podem fazer, por que não, né? Então, vamos primeiro fazer o nosso alongamento básico e depois eu vou explicar todos os exercícios, tá? Não esqueçam da toalhinha, da garrafinha de água do seu lado, material aqui nós vamos usar a cadeira e vamos usar um colchonete ou um tapete, ok? Quem quiser fazer com uma sobrecarga no pé, colocar uma caneleira, também pode, tá bom? Mas eu aqui vou fazer sem material, tá? Vamos lá então? Vamos fazer o nosso alongamento, o pé na frente e o outro atrás, fazer assim de frente para vocês, que é melhor, né? Não esqueçam, pés voltados para frente. Troca, vamos lá. Vambora, vai. Alongar sempre é bom. Eu vou lembrar em todas as aulas a importância do alongamento, ok? Ainda mais nessa época de frio, que a gente precisa dar uma preparada na musculatura, não é mesmo? Então, nunca é demais. Vamos lá. Toca a perninha. Bora. Não precisa de muita coisa. Alongou a perninha. Alongou a coluna. E alongou os braços. Gente, já é tudo. Flexiona o joelho, mantém a coluna alongada, afunda. Sobe devagar. Relaxa o ombro. Nossa ex-preguiçada. Para mandar a preguiça embora, não é? Vamos lá. Relaxou. Relaxou. Bem, vamos fazer aqui uma sequencinha de aula. Vamos fazer um minuto de cadeira, ó. Senta e volta. Tem que sentar bem lá atrás, tá? Encosta bem o corpo na cadeira, para poder sentar e voltar. De preferência, sem apoiar as mãos, tá? Façam sem o apoio das mãos, ok? Terminou? Nós vamos fazer o avanço. Vamos fazer o avanço e depois, curtinho de um lado, curtinho do outro lado. Terminou, nós vamos, ó, deitar, bem pertinho da cadeira. Vamos apoiar um pé na cadeira, o outro lá em cima e vamos erguer o quadril, ó. Ergue o quadril de um lado, ergue o quadril do outro lado. E, para completar, nós vamos fazer, dobra do colchonete, nós vamos fazer a flexão do joelho, erguendo a perna ao alto, tá? Longo e curto, tá? E depois a gente finaliza com uma prancha. Maravilhoso, ok? Então, vamos lá? Vamos começar aqui. Pertinho. Deixa eu me posicionar direitinho. Vamos lá, então? Pezinhos paralelos, tá, pessoal? Vamos lá, vamos junto. Vai. Senta e volta. Senta e volta. Vambora, vai. Isso. Vamos lá. Muito bem. Maravilhoso. Maravilhoso, vai. Bora. Muito bem. Vamos juntos, vai. Uma sequência muito boa. Exercício para o bumbum. Vai mexer perna também. Puxa, né? E assim, vamos lá, fazer mais um jeito de desafio, ok? Vambora, vai. Isso. Vamos lá. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Atenção. Aê. Vamos lá, o avanço. Primeiro avanço. Alternando a perna. Gente, quando avançar, não avance jogando o corpo para frente, não, ó. Não é isso. O corpo fica retinho, ó. Na vertical. Certo? Centraliza o peso do seu corpo bem no centro. Ok? Bem no meio. E aí, dá a passada. Vamos lá, vai. Não para, não. Um minuto assim. Vamos lá, vai. Sem parar. É como se quisesse ajoelhar. Bora. Mais um pouco, vai. Vamos lá, não para, não. Isso. Mais um pouco, vai. Aê. Curtinho agora, ó. Posição. Fica lá. Curtinho reto, hein. Nada de chegar para frente. Aqui, ó. Vamos embora. Segura. Vai queimar bastante. Principalmente coxa. Mas o bumbum aqui, ele está em contração. Então, é um excelente trabalho. Dá para sentir legal esse trabalho muscular. Aguenta firme, vai. Pissou. Troca de perna. Se não aguentar abaixar muito, abaixa menos, tá? E, se não aguentar os 30 segundos, faz menos, faz 15. Ok? Tem que ir de acordo com as suas condições. Não é verdade? Vamos lá, vai. Sem parar. Vamos lá. Bora. Vamos embora, vamos embora. Pissou. Deixa queimar. Aê. Rapidamente a gente deita. É tempo corrido, hein. Vamos lá. Uma perninha. Bora. Ergue. Pissou. Vamos lá. Ergue o quadril. Pissou. Vamos lá. Aqui, além do trabalho de bumbum, vocês também estão fazendo um trabalho abdominal. Ok? Pode fazer com a cabeça abaixo. Ou alto. Aí fica a critério de vocês, ok? Vamos lá, vamos lá. Pissou. Um minuto cada perna. Sendo que, ó. Os 15 segundos, vou fazer um balanceio. Aguenta firme. Vai. Um curtinho sempre é bom pra pegar bastante. Queimar. Vambora. Pissou. Troca de perna. Dejeito o corpo. E vamos lá. Vamos junto, vai. Pissou. Bora. Vamos lá, vai. Força. Muito bem. Vamos. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu estou apoiando a minha mão atrás da nuca. Pra quê? Pra não ficar forçando o pescoço. Vocês também podem usar. Esse recurso. Porque se não. Ainda mais eu que fico falando com vocês. Fica muito esforço. Então aqui, ó. Não atrapalha no exercício. E também não vai sobrecarregar o pescoço. Vamos curtinho. Vambora, vai. Vamos. Pissou. Vamos. Mais um pouco. 15 segundos. Vai. Muito bem. Atenção. Virou. Dobra a colchonete. Apoia o cotovelo no chão. Vamos lá, ó. Deixa a perna, o joelho flexionado. E vamos fazer a elevação da coxa, né? O pé parece que ele está carregando uma bandejinha. Certo? E aí nós vamos fazendo um trabalho de balanceio da coxa. Ok? Espero que vocês estejam vendo direitinho aí. Para fazer o movimento certinho. Tá? Mantenha a perna para o alto. Vai pegar bastante, mas bastante mesmo. A região glútea. Ok? Vamos lá. Não para não. Vambora. Sem parar. Vai. Vamos. Bora, vambora. Curtinho agora, ó. Vamos fazer. Trabalho bem curtinho. Os 15 segundos finais dessa série. Para pegar bastante, tá? Concentra o movimento de balanceio da coxa. Troca a perna. Bora. Vamos lá, vai. Não para. Bora. Vamos junto, vai. Isso. Maravilha, vai. Vamos lá. Não para não. Deixa eu pegar. Vambora. Isso. Vamos lá, vai. Filhos. Vamos lá. Vamos junto, vai. Isso. Vamos lá, vamos lá. Mais um pouquinho, vai. Mais um pouquinho, vai. Só mais um pouco. Isso. Curtinho. Vamos lá. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar, pessoal. Filhos, vai. Vocês conseguem. Bora. Muito bom. Vamos lá. Isso. Vamos levantar. Vou fazer mais uma série. Deixa eu dar um tempinho. Aqui no meu cronômetro. Atenção. Vamos lá. Senta. E volta. Senta. E volta. Vamos. Mais uma série, vai. Um é pouco. Dois é excelente. Três é maravilhoso. Mas, aqui no vídeo, eu só vou gravar duas vezes. Para ficar um vídeo só. Ok? Para um trabalho mais elaborado, tá? Mas, se vocês quiserem, vocês podem repetir a série. Não tem problema nenhum. Ok? Vamos lá, vamos lá. Sem parar. Vai. Vamos embora. So. Vamos lá. Vamos junto, vai. So. Bora. Mais um pouquinho, vai. Vamos lá. So. Vamos lá. So. Vamos fazer o avanço. E aí. Faz que vai ajoelhar no chão. Bora. Tudo bom? Vai. Não para. Postura é tudo, pessoal. Quando a gente faz exercício de forma correta, não sobrecarrega joelho, não sobrecarrega coluna. Então, prestem bem atenção na postura do exercício. Vai doer a musculatura? Vai doer a musculatura? Claro que vai. Porque está trabalhando. Mas, a dor muscular é uma dor positiva. Agora, uma dor articular, aí, opa, tem que tomar cuidado. Então, vamos lá, fazer certinho. Não pode abaixar muito? Abaixa menos. Não tem problema. Não dá para fazer tantas repetições? Faz menos. Não tem problema. Vamos lá, curtinho, posição. Vamos lá. 30 segundos, só do curtinho. Ah, professora, eu consigo abaixar mais. Oh, beleza. O tanto que esteja na postura correta, para mim, está ótimo. Eu não consigo abaixar muito. Faz menos. Vamos lá. O importante é estar bem posicionado. Troca de perna. Pontinha de pé atrás. Deixe o peso do corpo voltado mais no pezinho de trás, do que na perna da frente. E aí, vocês vão sentir bastante esse trabalho de bumbum e de coxa. Ok? Vamos lá, vai. Sem parar. Vambora, vambora. Aê. Pessoa. Vambora, vai. Muito bem. Aê. Agora, vamos lá. Deitou. Deixa eu me ajeitar aqui. Rapidinho. Tempinho para ali. Deitar. Apoie o pé. Vamos lá. Ergue a perna, vai. Vambora. Vamos. Ergue bem o quadril. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vai. Porérios. Vamos lá. Vai. E aí, vai. Vamos lá. Armando. Vamos lá. Vamos lá. Vambora. Aos. core. E agora o curtinho, tá? Vambora, aquele curtinho. Aquele que queima bastante, vai. Pissou. Balança o corpo lá em cima. Vambora, vai. Pissou. Vamos lá, vamos lá. Muito bem. Coloca a perna, vai. Muito bem. Vambora. Vamos lá. Pissou. Ergue bem o quadril. Levanta a perninha. Vambora. Pissou. Vamos lá, vai. Bora. Pissou. Mais um pouco, vai. Vai aqui no quadril. Levanta as pernas. Vamos lá. Mais um pouco. Firme. Atenção. Vamos lá. Curtinho, vai. Vambora. Sem parar. Vambora, vambora. Firme. Vamos lá, vai. Vambora. Pissou. Tirou. Sobra. Paquetinho. Coloca o corpinho aqui, vamos esperar o tempo. atenção, vamos lá, levantando o joelhinho, mexe bem a coxa, tá? Ergue a coxa, mantém a perna, o joelho flexionado e ergue bem a coxa, aí vocês vão sentir bastante esse trabalho de glúteo, tá? Vamos lá, vamos lá, se quiser acolchoar mais o joelho, pode acolchoar, tá? Esse exercício também dá para fazer em pé, quem não consegue fazer deitado, também pode fazer na condição em pé, tá? Depois no final eu mostro, em especial para o pessoal que não pode fazer em pé, curtinho, vamos lá, vamos lá, para não, vai, isso, deixa queimar, deixa queimar, vambora, vai, isso, vamos, troca de perna, vamos lá, ergue a coxa, movimento mais cadenciado, vambora, 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 v Vamos lá, vamos lá Firmes Vambora, vai Atenção Vai acabar Aê Isso, pode dar uma alongada Isso Vamos lá Aê Para completar Como prometido Vamos fazer a prancha, né A prancha é excelente Vamos lá Posição Levanta o joelhinho E vamos lá um minuto Figurando o corpo Só sabe O valor de um minuto Quem faz uma prancha Porque realmente a prancha Ela vai Promovendo Uma contração muscular O corpo todinho Então, chega um momento Em que o corpo Necessitando De manter O corpo firme Ele começa a entrar No estresse muscular E aí começa A fibrilar Ou seja Tremer É muito comum Principalmente No iniciante Ok Se por um acaso O iniciante não aguentar O tempo todo Pode abaixar um pouquinho O joelho E retomar Ok Vamos lá Já está terminando Atenção Aê Muito bom Alonga bem a coluna Sobe devagar Coloca a mão no quadril Ergue 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 Estica Vem Aê Atenção Ah Ótimo, né pessoal Mais um dever Cumprido Já estamos chegando A quase metade Né Do nosso Desafio 30 dias Essa aula É a décima quarta Amanhã É a décima quinta Estou muito agradecida A Deus E agradeço A vocês também Pelas inspirações Pelas palavras De conforto De incentivo Um ajudando o outro Reúnam a família Reúnam os amigos Vamos juntos Nesse desafio 30 dias Que não seja Somente 30 dias Que seja Para sempre Tá Cuidar da saúde É uma obrigação Nossa Ok Então fiquem na paz De Deus Até amanhã Com a graça de Deus Tchau, tchau 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 Tchau